Música Estamos de volta ao segundo bloco do antenado de sexta perguntas e respostas Sabe o que a gente vai falar um pouco agora? Muita gente mandou mensagem até antes de sair do ar e tudo sobre o whatsapp A gente está fazendo programa por causa de ordem judicial Está durante 48 horas fora do ar Sabe o que é interessante? Que eu já vi alguns amigos ou pessoas postando nas redes sociais Principalmente alguns líderes de igreja, de adolescentes e jovens Falando, olha, a gente vai aproveitar que o whatsapp vai sair do ar E vamos lançar um jejum já Porque já, obrigatoriamente você vai ter que fazer esse jejum Daí pra frente, vamos ficar uma semana sem o whatsapp porque tira o seu tempo E aí em vez de você ficar muito nisso, vamos ler a bíblia, vamos orar, não sei o que Só que é interessante que tudo que você fala que tem a ver com jejum, a questão da igreja Mesmo nos comentários começa um debate muito grande E muitas pessoas se colocaram aí Jejum de aplicativo não é jejum Se abster de uma tecnologia não é jejum Só que pra outras pessoas é Sabe, eu conheço pessoas que tu tirar o celular dele na internet É pior do que tirar comida Mas qual o olhar de vocês? Vamos espiritualizar, querendo ou não, dar uma espiritualizada É jejum? O que é jejum? E se abster de uma tecnologia de rede social Pode ser entendido como jejum? Primeiramente, gostaria de defender a minha opinião sobre as redes sociais Em especial o whatsapp É positiva desde que nós saibamos como utilizá-la O ser humano tem uma necessidade de comunicação Desde o sinal de fumaça Passando pelas cartas, pelos pergaminhos Até chegando na telefonia, chegando na internet E depois Facebook, chegando no whatsapp Você vê uma necessidade humana de se comunicar E hoje é possível você Deitado na sua cama Ou sentado no sofá Fazer uma transferência bancária E executar diversos negócios Isso é uma necessidade E realmente é uma febre Agora, quanto ao jejum Isso não é novo Foi usado com a televisão Fazer jejum de televisão Fazer jejum de internet Agora é jejum de whatsapp Necessário é Mas A luz da palavra de Deus Não é um jejum Mas é uma abstinência Eu acho que seria correto a pessoa usar a palavra jejum entre aspas Eu vou fazer um jejum entre aspas Um propósito De whatsapp Então Seria entre aspas Um propósito Seria um voto Válido Porque tem muitas pessoas de fato Viciadas Se você olhar um ponto de ônibus hoje Você Vai ter dificuldade de encontrar uma pessoa sem estar usando Eu não vou nem longe Porque ponto de ônibus você ainda está esperando alguma coisa Vá para uma mesa de família Durante uma refeição Isso Está todo mundo usando Meu filho esteve no aniversário ontem Ele falou que estava todo mundo no aniversário Quase não pararam na hora do parabéns E mesmo no aniversário Estava todo mundo conversando mais com quem estava longe Do que com quem estava perto Então de fato É crítico Mas nós devemos saber usar Se souber usar É correto Agora não é jejum no sentido bíblico Mas é uma abstinência necessária Que seja feita por alguns Eu chamaria de uma terapia do autocontrole Você se autocontrola Se abdicando de algumas coisas É benéfico Faz bem Melhora a performance do seu cérebro É um fruto do espírito É um fruto Você te ajuda Psicanalisticamente Se você se autoajuda Não só do WhatsApp De alguns apps Eu passo naquela rua Passo naquela rua Só naquela rua Quando eu passo nessa Eu desenvolvo outras áreas do meu cérebro Então Vai ajudar Beneficamente Tem gente que não tem controle Não só do WhatsApp Mas controle Da comida Controle da língua Que também precisamos Calar Ouvir mais E aí vai São terapias Que fazem bem Para o ser humano A palavra Jejum É de Jejum Vem de se abster de alimentos É de alimento É porque a gente fica muito influenciado Pela proposta Que vem da Bíblia Então a gente pensa que é só feijão Mas é abster-se E não necessariamente a questão de jejum O jejum de alimento É porque era a maior arma Que poderia ter na época De Jesus Mas você pode reparar que Jesus Ele deixa muito clara a questão de Se retirar Ele fica muito claro isso aí Aí a questão do monte Porque embaixo Na cidade É muito barulho Movimento E ele ia para o monte Ele se retirava Não tinha como Hoje a gente ter a oportunidade De repente Você fechar o teu quarto Entrar Você não tem essa Na época Não tinha esse poder De eliminar o som Por exemplo Isolamento Isolamento Que era muito aberto As casas Tinham praticamente Eram parede com parede Ou as paredes eram bem finas Então você no meio ali Da cidade Você não tinha esse retiro Então assim No monte sim E aí eu acho engraçado Que às vezes eu vou Alguns montes Inclusive terça-feira Eu estava com o irmão Nós estávamos olhando até A questão do evento Rapaz E vai tudo para o monte O cara leva tudo para o monte E você chega no monte É um barulho da mesma forma Então assim A ideia Inclusive celular Inclusive celular para iluminar Não, com certeza Eu estava em uma área ali No cantinho O irmão veio Estamos agora aqui no monte Orando para todo mundo É, não Eu estava até no cantinho Ele orando Foi até o Edu lá Aí daqui a pouco A claridade quando eu olho A claridade quando eu olho o irmãozinho Querendo procurar um lugar para ele É comprovado É comprovado Sente Porque divide ali as forças O cérebro O cérebro quando você está Com o aparelho digestivo Sem usar Ele menos usa A questão sensitiva A questão emoção Os orientais É muito Voltado para essa área Desenvolve a mentalização A reflexão Então a mente Ela está mais em condição Por isso a questão De fechar os olhos Na oração Quando você fecha os olhos Você focou ainda mais Quando você mantém os olhos abertos A tua probabilidade De se distrair De você focar Porque o teu cérebro está ligado Então o ato de fechar Por que a gente fecha os olhos Para orar? Também passa por aí Então o jejum Ele 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 tem essa função Mas você pode Aí Por exemplo O meu pai Ele se alimenta pouquinho Minha esposa também come pouquinho Então abrir mão Então de repente Outras coisas Não é um grande sacrifício Que você poderia abrir Em determinado do tempo Para estar ligado Faz sentido Nunca vi uma pessoa Que fala assim Eu uso o WhatsApp Mas só pouquinho Rede social Mas um pouquinho Talvez Aquilo que eu falo Hoje Se abster De tecnologia De rede social Para algumas pessoas É muito mais complicado Do cara parar de comer Parar de comer André Uma antiga namorada Do meu filho Perguntou uma vez Para mim Tio Como é que o senhor Consegue viver Sem o WhatsApp Sem o Facebook Aí eu virei para ele Falei para ela E falei assim Minha filha Eu vivia Antigamente Eu não era prisioneiro Disso Então hoje As pessoas são prisioneiras Disso São pessoas que E quando se fala em jejum É muito complicado Eu não consigo fazer Eu não consigo fazer Eu sou um cara grande Forte Preciso me alimentar Por quê? Porque eu fui Atleta E o atleta Imagina Nós jogávamos em Portugal Tínhamos um jogador Muito forte Ele era muçulmano Chegava na época do ramadã Ele se abstia Naquela Aquela abstinência De não comer Aqueles 40 dias 40 dias O que que acontecia? O futebol dele Caía Por quê? Ele só comia arroz Depois Na hora que ele podia comer Ele não se alimentava Então Eu penso que Tem muita coisa Relativa nisso Como o pastor falou Faz um propósito Não consegue Faz um propósito Faz um propósito E não Experimenta uma vez Não usar o Facebook Durante um dia Para ver o que acontece As pessoas vão pirar E até com relação ao alimento Tem o jejum Que é chamado de parcial Que muitos chamam De jejum de Daniel Que a pessoa pode se Abster de alguns alimentos E comer legumes Já que ele De repente Toma um remédio Por exemplo Ele não vai poder fazer um jejum Mas ele pode Ficar com frutas e legumes Até um determinado horário E daí então Se alimentar Também é considerado Um jejum parcial Inteligentemente Deus deixou tudo isso Para o benefício Do próprio homem O jejum Esses controles Que o homem faz É para o próprio benefício Está tudo lá Deus Só não dê uma explicada Assim, científica Melhor faz Que você vai se dar bem Me segue Agora existem Algumas questões Que confundem Isso com dieta Você sente que Aproveita aquilo ali E fala dieta E aí se enrola Ah não, estou comendo Só batata Só fruta Aí come batata Inhame Aipim Banana Carboidato Imenso Vai guardar do mesmo jeito Seu propósito espiritual Convém lembrar que Moisés Representante da lei Jejuou 40 dias Entendeu? Elias representando os profetas Jejuou 40 dias E Jesus representando a nova aliança Sendo ele o filho de Deus Mesmo assim Antes de iniciar o ministério Ele jejuou 40 dias Então convém lembrar Que algo é um propósito espiritual Que traz benéfico para a nossa vida Agora uma coisa que foi colocada Só uma janelinha nisso aí Porque eu vi uma pessoa Pro Tive Israel Nós tivemos aí Tem aquela coisa A questão dos 40 dias E a ciência comprova Que é um limite máximo Que um ser humano pode aguentar Abstendo no caso água Mesmo assim 40 dias é o limite humano Que alguém pode aguentar Então foi feito Chegar ao ápice Jesus Uma das coisas que eu acho Que eu vou levar até para o próximo bloco Que esse aqui já está terminando quase Mas foi muito interessante O que o Duílio falou E acho interessante isso Que hoje existe Essa sabedoria E talvez Essa flexibilidade Até nos líderes Que propõem muito isso A gente está no fim de ano E geralmente Começo de ano Em janeiro É um tempo onde Muitas igrejas Propõem isso aos seus membros Olha Jejun de Daniel Muitas dessas coisas Acontecem no início do ano Mas de algum tempo para cá Eu tenho até escutado Coisas interessantes Para vocês Olha Se você trabalha Com coisas que tem que carregar Que tem que pesar De dia Existe essa flexibilidade Não se tem talvez Uma cobrança Muito grande Você não jejuou Ou não está jejuando Com a abstinência total de comida Vamos falar do William Como é que é para um atleta Futebol beleza Acabou a temporada Mas ele tem que manter Forma Como é que é para um atleta Lidar com algumas questões Religiosas Sem Vamos dizer assim Maltratar Ou tirar os benefícios Do talento que ele tem Eu vou para um rápido break Mas eu quero chamar Mais uma vez Eu queria ouvir de vocês Já que temos atletas aqui Pastores Eu lembro de um caso De um rapaz Que é adventista Que acho que foi para a Europa Vou tentar levantar na internet Um time na Europa até grande De primeira divisão E chegava no sábado Ele não joga Por que? Porque sábado A gente não trabalha Não pode fazer Vocês acham que Deus Claro que eu respeito A doutrina De todas as igrejas Mas Como é que vocês acham Que é o olhar de Deus Em situações assim Poxa É o trabalho dele É onde ele Traz a comida Será que é problemático Ele trabalhar no sábado Sendo um jogador de futebol E não pode fazer Algum tipo de coisa Porque Jesus Já Já tinha do jeito dele Já quebrou muito A maioria dos jogos Você não sabe Jesus quebrou muito tabu Nesse sentido Vou deixar esse cara aqui No chão É melhor que ele Levante Então levanta Então vamos falar um pouco Sobre isso também Até que ponto A doutrina E a crença religiosa Pode atrapalhar Talvez o dia a dia De um trabalho De uma pessoa Vocês como pastores Como é que vocês entendem Essa flexibilidade Vamos pro rápido break Daqui a pouco a gente volta E eu vou falar mais No próximo bloco Mais um pouquinho Sobre o Craques da Paz Vou botar pra você na tela O cartaz Pra você escrever aí Talvez você vir no primeiro bloco Não deu tempo Você escreveu o endereço O horário Pra você levar um quilo de alimento E um brinquedo Para a obra beneficente Que será feita Nesse evento do sábado A gente vai pro rápido intervalo Não sai daí O antenado Volta já já Não fui atingido Porque o Senhor Tem me guardado Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais 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 de Deus Pra mim Mais